Rudraksha é uma semente. Essa árvore cresce predominantemente em uma certa altitude, algo entre 2.000 a 3.600 metros de altitude, é onde a Rudraksha cresce na região dos Himalaias, e ela tem vibrações bem particulares. Se você segurar uma Rudraksha sobre qualquer coisa, que for de natureza positiva, ela naturalmente se moverá no sentido horário. Se você segurar ela sobre algo negativo, ela se moverá no sentido anti-horário. Se você segurar ela sobre algo neutro, ela vai oscilar como um pêndulo. Eu quero mostrar para vocês o que ela faz, ok? Isso é só papel, certo? Vocês sabem sobre isso, o Rudraksha, ir no sentido horário e anti-horário, ok? Me digam em que sentido ela está indo. Em que sentido ela está indo? Em que sentido ela está indo? Isso é horário, certo? Agora... Eu não fiz nenhuma transferência de energia ou nada do tipo. Apenas amassei o papel, ok? Apenas amassei o papel. Vejam isso. Em que sentido? Anti-horário. Então... Não sei se contaram para vocês, tenho certeza que seus pais contaram para vocês, que suas roupas devem ser dobradas e guardadas devidamente. As roupas de cama devem ser dobradas e guardadas devidamente. Essa é a diferença que isso faz na sua vida. Nesse país, sempre foi dito para nós, depois que você acorda de manhã, se você não dobrar sua roupa de cama, então demônios vão vir e dançar nela. Demônios vão vir e dançar nela. Então, quando você for dormir no próximo dia nessa roupa de cama, isso vai afetar sua vida. E isso é só uma forma de expressão dialética. E é verdade. O que chamamos de diabo ou demônios é uma forma negativa de vida. O que chamamos de divino é uma forma positiva de vida. O que te sustenta, o que te enriquece é divino. O que te afeta de um jeito negativo é um demônio. Então, apenas esse papel, se você amassar ele e guardar, ele atrai a forma negativa de energia. Se você guardar ele dobrado devidamente, ele se torna positivo. É por isso que, de tudo para tudo, como a casa deve estar, onde você deve colocar o quê, eu não sei, hoje está tudo indo embora, estamos seguindo uma estética moderna. Caso contrário, se minha voz estivesse aqui, tudo aonde, o que deve ser o quê, tudo tem de estar de um jeito específico. Na casa, provavelmente, se você for, se sua mãe for de uma formação tradicional, se você for na cozinha, sempre sal e tamarindo são guardados juntos, nunca separados. Você sabe disso? Não é mesmo? Ainda se mantém? Sim. Sim, porque toda essa conscientização, infelizmente, viraram apenas tradição. É bonito que tenha virado uma tradição, mas sem dar a compreensão necessária para as pessoas o porquê de ser assim. Apenas faça, faça. Depois de um tempo, alguém vem e diz, por que devo fazer isso? Vou guardar tamarindo na minha cabeça, sal em outro lugar. Não funciona assim. Todos esses itens têm algo a ver com como você vive. Tudo como deve ser guardado. Então, toda a ciência de ver como esse ser humano pode funcionar na sua vibração máxima, mesmo um simples camponês nesse país sabe sobre isso sem saber que sabe. Você sabe? Que ele não sabe intelectualmente ou conscientemente sobre isso, mas ele simplesmente sabe que é assim que deve ser feito. Porque todo o sistema do yoga foi feito em um formato cultural e dado às pessoas, porque as pessoas perceberam a impraticabilidade de ensinar todos os aspectos para todos os seres humanos no planeta. Então, apenas o torne cultura e deixe isso com eles. Eu quero ver que, para as próximas gerações a seguir, assim como as mães ensinam as pessoas, as crianças a escovarem seus dentes, que o yoga simplesmente aconteça em suas vidas. Era assim antes. Antigamente, a Ghastamuni fez isso para toda a Península do Sul, para que em todo o lar, todos tivessem uma compreensão de como permitir que este ser atinja seu máximo potencial. Por isso, essas coisas foram levadas ao conhecimento de todos. Algo simples como isso. Muitos de vocês que já estão fazendo asanas por pelo menos seis meses agora, vocês podem experienciar isso. Pegue duas camisetas, ok? Uma camiseta, você faça assim, ambas lavadas limpas. Faça assim e guarde por três dias. A outra, dobre com cuidado e guarde-a. Depois de três dias, use uma, feche os olhos e sinta. Use a outra, feche os seus olhos e sinta. Apenas veja qual é a sensação. Elas são bem diferentes. Então, todos os aspectos foram trazidos para a vida. Então, o que você vê como essa cultura? Porque essa é uma terra sem Deus. Essa é uma terra sem religião. Isso é apenas uma certa ciência transmitida como cultura. Por causa de várias distorções, essa ciência tem se tornado toda distorcida. Colocar isso de volta para toda a sociedade não é fácil. Queremos colocar isso de volta pelo menos para algumas pessoas, esperando que elas vão ser capazes de transmitir isso para o resto da sociedade em geral, em algum momento do futuro. Se produzirmos mil pessoas que realmente percebam, compreendam e vivam dessa forma, tenho certeza que essas mil pessoas podem transmitir isso para um milhão de pessoas. Esse milhão de pessoas podem fazer isso para várias outras pessoas. E elas podem produzir muito, muito mais pessoas que sejam capazes de receber isso. E coisas poderão acontecer. A CIDADE NO BRASIL